Olá rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez aqui é o adaptador VGA, né? VGA né? Mais LR Tou HDMI adapter que seria o adaptador VGA para HDMI para quem não sabe o que é VGA, galera, é esse cabrinho aqui eu até separei uns cabos aqui esse cabrinho aqui, certo? certo? Você bota atrás do computador pá, e bonitinho vou falar um pouco do adaptador, vou fazer aqui um box dele, na verdade eu já abri ele já testei, né? Porque eu acho assim cara, eu acho que não adianta você, ah, vou fazer um box aqui, vou cortar a caixinha e mostrar mostrando a necessidade de mostrar uma coisa que você tá vendo o produto, né? Tá vendo o produto você vai comprar então, sinceramente, eu acho que um box é mais interessante fazer o que eu faço, mostrar o produto testar o produto e depois falar do produto e falar o ponto positivo positivo e ponto negativo de cada de cada produto a ser mostrado né? Isso aqui eu comprei, galera lembrando a vocês desculpem a edição aí do vídeo da galera que tá reclamando assim ah, mas pô, a imagem tá não sei o que mas galera, o canal é pequeno, galera você tem que entender eu sempre tento trazer o melhor pra vocês mas, né? então não temos patrocínio então, galera, é o que tem pra pra hoje aqueles engraçadinhos que ficam falando besteira faz assim, em vez de ficar criticando ajuda, não faça não mostre o problema faça parte da solução então vamos mostrar o vamos mostrar aí o o acessório, ok? caixinha, vou mostrar os lados da caixinha pra quem for querer comprar né? e for querer comprar quiser comprar o mesmo modelo, certo? interface conversão produto né? quem quiser comprar o mesmo modelo vai ter aí, ó vai ver aí embaixo não tem nada escrito em cima tem isso aí, ó vou mostrar aí de repente quem quiser adquirir o mesmo modelo não vou dar link não vou colocar link eu comprei, galera fui num lugar popular lá que vinha adaptadores e comprei né? quando você abre a caixa vem o adaptador né? eu vou falar sobre ele certo? vem o adaptador vem um plástico que você uma coisa de plástico transparente que você encaixa as peças vem uma fonte certo? e vem o manual certo? deixa eu botar aqui primeiro eu vou mostrar o manual pra você que tem gente que fala assim poxa, Marcos eu comprei um desse aí mas tava sem manual aí o pessoal sempre comenta né? o pessoal me chama no zap vou mostrar aqui o manual de repente se você quiser ver o manual dê pausa no vídeo ok, galera? dê pausa no vídeo e leia aí, ó com atenção aí ok? só vou mostrar que é importante pra ficar registrado aí no YouTube né, galera? ficar registrado quem precisa aí, ó dê uma boa observada ok? só dá pausa lembra que dá pausa no vídeo pra poder ler beleza, galera? aqui, eu acho que voltou aqui vou pra esse passo aqui, né? aí, ó tá dizendo ali o consumo da da fonte ok bem, o manual já foi lido acompanha, galera uma fonte, né? ele precisa de alimentação externa eu vou colocar aí a voltagem exata certo? pra que que eu tô fazendo tão detalhadamente? que alguém pô, que eu queria adquirir o aparelho mas a fonte tá ruim a fonte tem um problema quero comprar então esse vídeo vai servir como guia certo? pra mostrar todos os pontos aí do aparelho aí o plug certo? aí o plug como é que é? lembra muito plug de IPS1 beleza, certo vou botar aqui certo? a caixinha é uma caixinha bem simples tá? a caixinha é uma caixinha bem simples vai vender um plástico claro que eu já usei tá, galera? eu não vou trazer ah, fazer um box e não explica um monte de de YouTube merda só fazer um box tem que explicar quem tá interessado em pesquisar em comprar ele quer saber as informações beleza? então se você gosta de assistir vídeo rápido esse aqui não é o canal pra você tá observando não que eu vou explicar detalhadamente bem, a caixinha é toda de alumínio num num tipo de alumínio fosco né? ele é áspero mas é um alumínio todo em alumínio então tô aqui em cima em cima vem escrito VGA mais áudio HDB Adapter né? aqui atrás nós temos VGA né? padrão azulzinho aí escrito aqui input né? seria a entrada né? uma luzinha vermelha certo? um lado vermelho e um lado branco isso é para o áudio lembrando que o vermelho ele é right e o left e o branco ele é left então é direito e esquerdo entendeu, galera? acho que é que vocês estão entendendo e aqui tem uma saída HDMI certo? e aqui um outro LED correto? então o que acontece? e aqui ó uma entrada de alimentação então como é que funciona? vocês vão ligar da seguinte forma eu para poder usar eu tô usando, galera um computador antigo né? então mais certo é qualquer coisa que tenha saída VGA qualquer coisa que tenha saída VGA você vai colocar saída VGA do seu outro aparelho ligar aqui saída do outro aparelho você vai ligar a saída dele aqui certo? ele vai transformar de VGA e vai sair HDMI então ele entra VGA e sai HDMI no sinal HDMI ok? como é que eu tô utilizando lá galera? eu tô utilizando esse cabo lá no computador certo? pra áudio certo? e aqui é P2 tá vendo? parece muito esse parece muito com o celular deixa eu focar pra vocês derem uma olhada esse cabo é muito fácil de encontrar também é fácil de fabricar também né? como é que eu tô usando? eu tô usando assim ó aqui eu ligo aqui certo? lá a saída do meu aqui ó entra aqui o vermelho e aqui o branco correto? e aqui eu coloco lá na na saída de áudio do meu computador né? no caso eu tô usando um computador antigo que eu quero fazer gravações de jogos antigos detonado live então eu ligo isso aqui na saída do meu PC raiz correto? eu chamo de PC raiz porque é um PC antigo eu tenho meu PC moderno e um antigo esse aqui é o cabo VGA galera certo? esse aqui vai um lado você vai colocar na saída da placa de vídeo do seu do seu dispositivo que você precisa seja lá o que for no caso eu tô usando um computador então aqui vai na saída e essa aqui onde iria pro monitor ela vai entrar aqui ó você vai colocar aqui certo? vou apertar aqui os parafusos na lateral ok certo? apertou tá preso ok como vai funcionar agora galera? vamos simular que você ligou a fonte lá certo? depois que você colocar o cabo aqui você colocou o cabo HDMI nessa ponta ligou na tua televisão ou no teu monitor ou no teu monitor HDMI seja lá onde você for ligar aqui vamos dizer que isso aqui seja o cabo que vai pra TV ou vai pra algum outro monitor você vai ligar aqui correto? ligou aqui depois que você fizer toda essa instalação você vai pegar ligar a fonte lá na energia né? no caso no caso aqui ela é bivolt 110 a 220 volts tá vendo? é bivolt ela isso é bom vai aqui vem aqui ó pum ligou ligou vai acender aqui vai acender vermelho bem forte se você não ligar isso aqui vai acender um vermelhinho bem fraco aqui quando você liga aqui vai acender um vermelhão bem forte significa que ela tá sendo bem alimentada energeticamente correto? e já vai tá funcionando ele vai pegar ele vai pegar o vídeo né? do seu dispositivo o áudio vai misturar tudo fazer um anguzinho aqui e vai jogar tudo pelo cabo HDMI você ó você olhando aqui o manual galera você olhando aqui o manual ele diz aqui ó HDMI vídeo output formate né? 480i 570i 576i 480p 576p 720p 1080i 1080p certo? pegaram aí e aqui ó é VGA vídeo input galera eu por enquanto depois eu vou atualizar na descrição do vídeo eu por enquanto eu não consegui colocar uma saída 1080p né? 1080p saindo do PC e convertendo em 1080p de qualquer forma ele tá convertendo tudo pra 480p você tá entendendo? ele tá convertendo 480p não sei dizer porquê mas ele não essa caixa não faz upscaling 480p de um PC pra HDMI é ruim? não não senhor a imagem é até boa eu até gostei da imagem o que eu precisava né? por enquanto eu tô fazendo mais teste mas eu tô usando ele já tem uns dias já por enquanto eu consegui só isso não sei se tem que fazer alguma configuração alguma coisa com a placa de captura mas por enquanto eu só tô conseguindo colocar o PC né? a saída do PC aqui antigo né? com os dois áudios aqui saindo em 1080p em 480p pra mim tá sendo útil entendeu? pra mim tá sendo útil mas de repente por que que eu tô avisando isso? porque aqui o manual ele diz né? que o HDMI output format tá saindo como até 1080p eu não consegui ter esse resultado certo? mas 480p pra mim tá valendo entendeu? que é o intuito do canal do meu canal não é trazer alta definição é jogar jogos clássicos né? e esse aparelho convertendo direto do hardware né? direto do hardware pra pra HDMI pra mim é o que eu preciso porque eu tenho placa de captura e eu preciso que saia em HDMI minha placa de captura só aceita HDMI certo? então tá aí não tem muito mais o que explicar espero que já tenha explicado tudo como funciona isso aqui vocês esquecem isso aqui é outro adaptador isso aqui eu só mostrei como seria o cabo HDMI certo? tá aí a ligação fica aqui pô fica um monte de coisa mas eu achei que eu achei que vale a pena pela conversão certo? eu poderia comprar uma placa de vídeo com saída da HDMI e tudo beleza mas eu não quero eu quero usar ele na sua resolução na sua resolução isso aí é coisa de maluco esquenta a cabeça não isso é coisa de de jogador fanático mas o aparelho pra mim foi bem útil consegui converter de VGA para HDMI e pra mim tá de bom tamanho certo? depois eu vou tá fazendo outros testes aí tentando mudar a configuração de alguma coisa se eu consigo resoluções maiores se eu conseguir não esqueça de ler a descrição que eu vou botar o comentário na descrição do vídeo ok? pô, consegui ou não consegui então se vocês verem comentário mudado lê a descrição aí que eu posso de repente atualizar o vídeo mais pra frente com mais detalhes que eu possa ter esquecido beleza galera? espero que tenham gostado aí da da explicação né? fica aí a dica pra quem quiser achei muito interessante ah, o ponto negativo que eu achei eu ia falar do ponto positivo já falei que o ponto positivo é esse né? mas vou falar num ponto negativo que eu achei aqui galera que ele é todo construído em alumínio né? e isso ajuda muito a dissipar o calor né? se ele ser de alumínio ele ajuda a dissipar o calor mas tem um ponto negativo ele tinha que ter um pezinho na minha opinião que quando você coloca em superfície ele fica assim ó tá vendo? então depois eu vou tá colando uma borrachinha aqui certo? quatro borrachinhas assim pra ele ficar fixo e não arranhar outra superfície porque geralmente eu tô aqui com meu PS2FET vou fazer a limpeza nele então eu gosto de botar em cima do videogame assim ó em cima da paradinha entendeu? por que que eu comprei esse adaptador aqui galera? se vocês entendem que mais pra frente no canal eu vou tá adquirindo videogames que tem a saída VGA caso do Dream Quest também então pra mim ter uma melhor qualidade eu prefiro converter de VGA pra HDMI pra ter uma qualidade máxima em vez de converter pra áudio pra HDMI beleza galera? então vou fechando por aqui espero que que o vídeo foi útil se foi útil de alguma forma deixa aquele like que serviu pra informação pra acrescentar mais informação quem tá procurando a informação aí pode deixar nos comentários aí se quiser mais detalhes as redes sociais também me procure nas redes sociais como Facebook Facebook, Instagram e eu vou tá respondendo as perguntas também também o campo de comentários aí do YouTube serve pra isso também beleza galera? forte abraço a todos até um próximo vídeo valeu fui e aí Tchau.